Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um aforismo filosófico, ou um AF, só que não é sobre Star Wars, finalmente. Eu expus que eu faço os aforismos filosóficos para os colegas do blog do Anime21, do Discord. Na verdade, do Discord e do blog do Anime21. E o Leo, que é um dos membros lá, gente boa, me deu algumas frases de anime. Várias, na verdade. E eu pensei, que bacana, finalmente eu vou fazer frases de anime. Fiquei bem feliz, na verdade, porque... Estava querendo fazer coisas diversas, mas eu estava meio... até poderia ter pego algumas outras frases de anime que eu conheço. Mas acho legal quando as pessoas mandam e enviam frases de anime. Ele me enviou várias. E muito boas, muito boas mesmo. E eu vou gravar a tela aqui para vocês e vou passar a frase que ele me mandou em inglês e a tradução dela em português. A frase longa, muito complicada de debater, e vai ficar longo esse vídeo. Mas é um vídeo que é uma frase... uma frase muito profunda. Eu vou tentar dar o meu melhor. Para, enfim, decifrar os momentos da frase e o quanto ela significa, o quanto ela é profunda, o quanto ela é interessante. E a frase em específico... a frase, logicamente, é grande demais, não vai ser colocada no título do vídeo, mas é a frase que eu vou deixar no título do anime. Do Takakura Kamba do anime Manwaru Pengindrum, que é um anime que eu ainda não vi. Infelizmente, eu tenho que ver. Embora tenha algum problema com o diretor dele. Alguns problemas. Nem todos os animes dele eu acho legal. Mas esse anime tem essa frase e essa frase é muito, muito profunda e muito, muito boa. Vou gravar aqui para vocês e a gente lê junto. Eu sei que vocês não devem saber inglês, então a gente grava com a tradução aqui, né, do lado. Na verdade, da verdade, eu estou usando uma dupla tela aqui, essa frase é dessa imagem aqui, ó. Então, tem inglês aqui, eu não vou pronunciar inglês, porque meu inglês é sofrível, mas a gente lê a tradução e eu faço um cotejamento entre as duas coisas. A tradução eu passei para o Google Translator, então a frase inteira está lá, e esse é o personagem em questão do que a gente está debatendo, que é o Takakura. E a frase em questão é essa aqui que está traduzida e, ao mesmo tempo que está traduzida, tem a versão em inglês. Então, a mão na roda que eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que dá para pegar aqui, quer ver? Captura de Alicã. Eu não sei se isso aqui... É, acho que vocês podem me ver enquanto eu estou lendo a frase, quer ver? Ou não, não. Essa tela devia ficar... Junto. Mas, enfim, vai só na tela mesmo, depois eu testo melhor esse programa para ver se eu consigo jogar as duas telas ao mesmo tempo. Mas, vamos lá. Então, a frase é a seguinte, por que pessoas nascem se as pessoas nascem apenas, né? Comem, por que comem? Eat. Acho que eu traduzi errado, peraí. Born only to suffer. Opa. Enfim, já traduzi errado aqui. Mas, enfim, por que as pessoas nascem? Se as pessoas nascem apenas para sofrer e ter uma vida difícil, ou seja, o nascimento das pessoas... Aqui é uma questão, né? Por que as pessoas nascem? Começamos já com um questionamento. Aí, podemos dizer... Nascer. O que é o ato de nascer? De onde vem o ato de nascer? Podemos dizer que uma pessoa nasceu de fato ou ela é um prolongamento de uma vida anterior, sem necessariamente ser uma nova vida? Por exemplo, uma bactéria, quando ela dá origem a uma nova bactéria, é um clone dela, é uma extensão dela, e pode-se dizer que essa nova identidade, esse novo indivíduo, nem sequer nasceu, mas sim, é um tecido social tempo espacial, temporal espacial. Ou seja, o próprio conceito de nascimento, a pergunta, será que nascemos? Ou será que somos um produto que advém num tecido anterior, que por mais que tenha uma memória, um certo contorno, uma certa identidade, uma certa fronteira, que a gente chama de fronteira orgânica, de individualidade, será que mesmo que a gente nasceu, ou a gente simplesmente é uma espécie de desdobramento do ser anterior que nos criou? No caso das bactérias, um desdobramento em base de clone, no caso de humanos, um desdobramento com junção de gametas e com modificação de DNA, o que dá características distintas do ser que surge nascendo do ser anterior. Porém, é um questionamento, cara, por mais que na troca de gameta, a gente, ainda mesmo sendo uma soma, um ser terceiro, um ser com um DNA diferenciado, é uma coisa um tanto quanto paradigmática, é um conceito um quanto tanto possível de, enfim, de ser flexibilizado, então, é um questionamento do nosso personagem, do nosso Takakura, e o Takakura pensa, por que pessoas nascem? Entendeu? Então, já é o questionamento, nascemos mesmo de fato? Por que as pessoas nascem? Além, ele tá pondo assim como um fato consolidado, ele diz que nasceu, então ele tá se questionando por que ele nasceu. Agora, o ponto é, será mesmo que ele nasceu? É uma questão mais profunda ainda e mais, entendeu? Central. Ele tá dando como um ponto fixo, eu nasci, ele tá se questionando por que não nasceu, mas ele não tá se questionando se ele nasceu ou não, ele já diz que ele nasceu, então já é um ponto fixo aqui. Se as pessoas nascem apenas para sofrer uma vida difícil, apenas para ter uma vida sofrida e difícil, as pessoas nascem apenas para sofrer e ter uma hard life, né, uma vida difícil, uma vida sofrida, uma vida árdua. Então, ele tá dizendo, ele tá fazendo uma afirmação de que as pessoas nascem, ele já falou antes, as pessoas nascem, ele se questionou por que nasceram, agora ele tá dizendo que elas nascem com um propósito. Ele tá inferindo que as pessoas nascem para ter uma vida difícil e sofrida. Então, ele tá inferindo que o sofrimento pessoal dele é um sofrimento geral, ele tá universalizando o sofrimento da vida dele, ele tá dizendo que a dor que ele sente é uma dor universal, que todos nascem e todos sofrem, ele tá literalmente ampliando a angústia e a agonia dele para todo mundo. Isso é uma extrapolação, e eu entendo, é compreensível, no anime provavelmente esse personagem ele deve sofrer pra cacete, mas ele tá afirmando que todo mundo é igual e todo mundo sofre. Ou seja, ele tá numa posição de privilégio, de dor, absurdo, mas é privilégio de dor, ele tá sendo um sofridor privilegiado, que através do sofrimento, da experiência do sofrimento, ele universaliza esse sentimento como se ele fosse um sentimento que está presente em todos os seres vivos. E isso faz com que ele questione por que ele nasceu, por que ele tá sofrendo. Então, ele tá num processo de dor, e isso ajuda ele a questionar o por que ele nasceu. E ainda se pergunta, ele amplia isso, isso significa algum tipo de punição? Eu estou sendo punido, essa dor aqui, o que eu fiz de errado? É um ciclo kármico? Ele tá sentindo como se ele estivesse sendo literalmente agredido pela vida. A vida tá machucando ele, no osso mesmo, tá machucando ele no âmago dele. Ele tá se questionando por que ele nasceu, mas ele acredita que nasceu. Ele tá se questionando por que diabos ele só sofre, ele tá se questionando por que diabos ele não tem felicidade na vida dele. Ele tá sofrendo pra caramba, e por ser um sofrimento constante e incessável, incessante, ele tá chegando e fala, isso é uma punição, esse significado aqui é uma punição. É algum tipo de tipo, que diabos eu fiz? Por que estão me maltratando? Por que a vida está me torturando? Por que tá doendo tanto viver? Então, esse personagem é um personagem extremamente melancólico e extremamente agredido pelo meio. Ponto. Ou pior ainda, é uma piada, vocês estão zoando com a minha cara? Isso aqui é um tipo de piada cínica? Olha o quanto ele tá machucado, o quanto ele tá machucado. Vocês estão me punindo, ou vocês estão zoando com a minha cara? Vocês estão, vocês estão, o que diabos tá acontecendo aqui? Por que diabos eu estou sofrendo tanto? Por que diabos isso tá me agredindo? Por que? O que que tá agredindo, Leila? Eu não sei. Mas pensa assim, tipo, digamos que você é uma pessoa que nasce com, sei lá, um câncer no osso. Ou um câncer, leucemia. E você não tem uma felicidade na vida. Você faz quimioterapia, você sente dor, câncer de osso, dói pra caramba. Sente uma dor absurda, uma dor abissal. Você, literalmente... A vida é sofrimento de noite, com remédio, com quimioterapia, com N tipos de pressões. Logicamente que ele tá com uma dor física, esse paralelo que ele tá fazendo. Mas no caso dele é uma dor constante, uma dor emocional, provavelmente. Muito emocional e não física. Embora a dor emocional se torne física também, né? Porque a mente, os sentimentos, as sensações, elas introjetam na gente. E que faz com que a gente sinta essa dor como se não fizesse uma distinção entre aquilo que a gente pensa como sensação emotiva e sensação, de fato, corporal. Então tem todo esse problema também, que é um outro paralelo. Mas chega ao ponto de eu falar, cara, isso é piada, né? Você tá zoando com a minha cara. Que diabos de mundo é esse onde eu tenho que aturar esse sofrimento absurdo? Por que diabos eu nasci? Essa é a moral da história. Essa é a circunstância do personagem. E chega num segundo momento onde ele faz um adendo e fala, cara, isso tá muito errado. Se esse for o caso, se é o caso que eu estou sentindo essa dor emocional, essa consciência, essa dor consciente, essa dor da minha compreensão da dor, não é uma dor passiva, mas é uma dor ativa. Onde ele compreende a dor e através da compreensão ele amplifica a dor, ele sente a dor pelo intelecto. Isso é muito interessante. Ele tá racionalizando a dor dele. Ele tá sentindo com o cérebro a dor dele. Por isso que eu falei que não é uma dor física, é uma dor emocional. Mas ele chega e fala o seguinte. Se esse for o caso, os animais que aderem às estratégias de sobrevivência programadas em seu DNA são muito mais elegantes. Ou seja, ele tá dizendo que ser humano, ser consciente, ser sanciente, ser dono da sua interpretação, do seu intelecto, é algo absurdamente problemático. E seres, digamos, não conscientes, mas determinados, programados, como se fossem robôs mecânicos, que apenas vivem com estratégias adaptáveis. No sentido de adaptação mesmo, do vivido mais forte, da evolução da adaptação, do darwinismo. Onde, a partir da programação deles, literalmente, do comportamento que está inserido dentro do DNA deles, Essa sobrevivência que é instintiva, puro instinto, é uma coisa extremamente elegante. É linda, é bonita, é sublime, é sutil. Onde a sobrevivência com a compreensão, onde tá extrapolando o DNA, ou seja, a consciência, aquilo que extrapola o DNA, o intelecto, aquilo que extrapola o DNA, Ele tá se pondo numa camada de diferenciação, como se ser humano não fosse ser animal, ou seja, ele tá pondo num patamar hierárquico superior. Tudo bem, não tem problema nenhum, vamos em frente. Mas, de um modo ou de outro, ele tá dizendo que ele tem um baita, um baita, uma inveja desses animais que são programados, que são mecânicos, Tipo um rato, tipo um gato, tipo uma bactéria mesmo, como eu tava dizendo. Qualquer tipo de animal que simplesmente segue as regras naturais. E são animais determinados, que nascem, se alimentam, reproduzem e morrem. E é isso que eles fazem. E tudo bem, tudo bem. Vamos deixar aberto aqui que o DNA do ser humano, ele não é tão elegante quanto desse DNA programado, que o ser humano não é programado pra fazer o que ele faz, que o ser humano não é programado, teoricamente, pra pensar como ele pensa, pra sentir como ele sente, e pra sofrer como ele sofre. Porque ele tá se fazendo uma cisão, uma segmentação entre o que é um animal e o que é um humano consciente. Aliás, ele tá dizendo que animais não sentem, que animais não pensam, que animais não são conscientes, que animais não sofrem. Ele tá... puta, é uma arrogância, assim, surreal. Mas tudo bem, vou dar o benefício da dor pra ele, porque ele é uma pessoa que tá sofrendo. Mas ele tá numa lamentação melancólica profunda, ao ponto de menosprezar qualquer outro tipo de animal e chamar deles de mecânicos, chamar eles de programados, chamar eles de insensíveis. Mas tudo bem, vamos em frente. Ele apela pra Deus. Se realmente existe uma existência digna de ser chamada de Deus, ou seja, ele tem uma arrogância. Deus tem que ser digno de ser chamado de Deus. Já é complicado. Tem que ser uma existência grandiosa, apartada da realidade, extremamente poderosa. Tem que ser digna. Tem que ter dignidade. Não é qualquer um que pode ser chamado de Deus, não. Tem que ser um ser especial, poderoso mesmo, aclamado. Ele tem que ter a dignidade de merecer ser Deus. Ele não é Deus. Ele tem que merecer ser chamado de Deus. Não importa se ele tem o poder de Deus. Não importa se ele é, tipo, onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem que ter o merecimento. Ele tem que ser digno. E quem que dá essa dignidade, quem que escolhe se ele é digno ou não pra ser chamado de Deus, o ponto do narrador. O narrador é o Takakura. O Takakura está se colocando como um ponto de fuga. E esse ponto de fuga, que é a identidade dele, que é ele como indivíduo, nada mais é do que aquele que oferece ou não a interpretação de dignidade pra um Deus possível que ele venha observar, que possa vir a ser, ou vir a merecer ser considerado um Deus, porque ele acha que ele tem que ser digno o suficiente pra ser chamado de Deus. Então, psicologicamente falando, temos um ponto de fuga de um cara melancólico, em sofrimento, que, sem querer, menospreza os outros animais, mecaniza os outros animais, e, além de tudo, se coloca como uma espécie de significador de Deus e dignificador de um possível Deus, que deve merecer ser chamado de Deus. E se esse cara, que merece ser chamado de Deus, ele vai reconhecê-lo como um Deus, ele chega e fala, quero perguntar pra essa pessoa, que merece ser chamado de Deus, apenas uma coisa. Eu quero questionar esse cara, que é o meu Criador, e eu tenho o direito de te questionar, porque eu dou a dignidade de você ser o meu Criador. Ele, literalmente, aponta o dedo pra Deus e fala, você é meu Criador, você merece ser meu Criador, eu quero te perguntar uma coisa. E ele pergunta, existe realmente destino no universo? Fate, né? Ele pergunta se existe fate, fate e destino. O que é destino? É determinação, é uma espécie de finalidade, propósito, intencionalidade, consciência, razão, digamos, uma utopia, um horizonte, tudo isso que pode ser considerado como algo finalista, uma finalidade, um objetivo, algo significativo, algo preenchido, algo que faça sentido, algo que tenha propósito. E o que ele quer perguntar é exatamente isso. Existe realmente um destino? Existe propósito? Existe um futuro? Existe um horizonte? Existe algo em que eu possa confiar como significativo, como constitutivo, como sólido, como literalmente materializado, material, palpável na minha vida. A minha vida tem um significado? Ele literalmente está questionando isso. Ele vem num processo onde ele fala, olha, estou sofrendo pra caramba. Por que diabos eu nasci? Entendeu? Por que as pessoas nasceram? Por que eu nasci? Estou sofrendo pra caramba. Está me punindo, Deus. Ou a existência está me punindo. Está doendo muito. Isso é uma piada, cara. Está doendo muito. E eu tenho uma puta de uma inveja dos seres que não sentem, dos seres que são mecânicos. E chega e fala, cara, tem que existir uma existência divina, cara. Tem que existir uma... E deve ser digno. Além de ter que existir, deve ser digno o suficiente pra ser chamado de Deus. Ponto. E eu quero te perguntar, Deus. Existe destino? Ou seja, existe propósito? Existe futuro no universo? Existe significado nessa vida? E ele chega e pergunta ainda mais. Aí ele faz uma elaboração, na verdade. Ele elabora o seu próprio sentimento pessoal. Se um homem ignorar o destino, ou seja, ignorar o propósito, ignorar o significado, ignorar a determinação, ignorar a materialidade, enfim, a palpabilidade da existência, a próprio sentido e direção da existência, se ele ignorar isso. E se ele ignorar os seus instintos, ou seja, se ele ignorar a predeterminação dele. Levando a predeterminação no sentido bem... Instintos, digamos, animalescos, instintos primitivos, digamos, mais basilares. E se ignorar o seu DNA para amar uma pessoa, ou seja, ele ignorar a razão, ele ignorar o bom senso, ele ignorar a sobrevivência, ou seja, o sacrifício, o suicídio, ele ignorar tudo aquilo que mantém e faz o ser vivo individual, o indivíduo querer sobreviver e querer se manter na vida. Ele tem que ignorar os seus instintos de sobrevivência, os seus instintos de alimentação, as suas pulsões, as suas paixões mais não racionais, mas sim, a flor da pele mesmo, as ações mais imediatas, as ações mais, assim, impensadas e automáticas que um indivíduo tem. Ele também se considera... Nesse sentido, ele volta a ser um animal, ele volta a se colocar como o equivalente a um animal programado, como os outros animais que ele meio que chamou de mecânicos. E ele chega e fala, ó, eu também tenho o DNA. Ele faz uma... Ele se redime com a frase anterior. Eu também tenho o DNA. Se eu ignorar esse DNA, esses instintos, essas pulsões de sobrevivência, e ignorar esse destino que está pré-determinado, que eu acho que está pré-determinado, que está me direcionando no sofrimento, me preenchendo de sofrimento, o destino está preenchendo de sofrimento, para amar outra pessoa, ele quer amar outra pessoa, ele quer dignificar o sentimento mais sublime de todos, que é o amor, que é o altruísmo, que é a generosidade mais pura, em sentido ao outro, para amar outra pessoa, para dignificar a existência de outro. Ele está, literalmente, pondo a vida dele no outro. Ele está ignorando a sua sobrevivência, ignorando a sua subsistência, ignorando a sua mecânica, ignorando todas as determinações possíveis da parte física e da parte instintiva, para dizer que a parte sentimental dele, que é a parte afetiva dele, é o amor, e ele quer colocar isso em outra pessoa, porque ele quer amar outra pessoa. Ele chega e fala agora com uma reconciliação. Querido Deus, você já é merecedor de ser Deus, então você é um querido Deus, eu tenho uma estima por você, eu estimo a sua divindade, eu reconheço a sua divindade, eu me ajoelho diante de você, e eu reconheço o seu poder, a sua onipotência, eu reconheço que o sofrimento está presente na existência, que o sofrimento está preenchendo a minha existência, e que existem seres mecânicos e seres instintivos e DNAs e outras coisas criadas porque você é Deus, mas eu quero amar outra pessoa. Ponto. Querido Deus, esse ser que ama outra pessoa é realmente humano? Humano é algo para além do seu DNA, para além dos seus instintos, para além dos seus desejos e pulsões, para além da sua mecânica, para além daquilo que o constitui nas suas ações mais, enfim, basilares? Isso considerando que o seu sentimento amor é separado, e tem uma dualidade aí, dos sentimentos, como eu falei, ele está dizendo que a consciência dele, espraiada em uma consciência, digamos, sensitiva, afetiva, ela tem mais uma diferenciação, ela não é igual a uma consciência mecânica, a uma consciência pragmática, a uma consciência cotidiana, que seria, digamos, um humano, ou seja, esse cara que ama outra pessoa, que não é mecânico, ele é realmente humano? Esse é o questionamento-chave dessa frase. Uma pessoa que não é mecânica, uma pessoa que tem essa generosidade, esse altruísmo, que literalmente não é mais ele mesmo, que não protege a si mesmo, ele é humano? Ele é realmente humano? Essa questão é a questão fulcral e central dessa frase toda. Ele está se questionando se ele é humano, porque ele não se percebe mais como humano. Ele cedeu a sua humanidade para o outro. Ele literalmente evaporou a sua existência, aparentemente evaporou a sua existência, em bem alguém, em prol alguém. Entendeu? Ele está se perguntando se ele ainda é humano. Ele transcendeu a humanidade, ou ele é algo outro? Quem sou eu? Ele está se questionando quem ele é. Por que ele nasceu? Entendeu? No fundo, no fundo, ele está questionando isso. Ele chega e fala, só para concluir, só estou pensando, vai. Ele meio que abandona o raciocínio, deixa quieto. Só estou pensando, é simplesmente raciocínio, uma reflexão. E eu odeio a palavra destino. E aí é fulcral também, porque ele odeia determinação. Ele odeia o DNA. Ele odeia a materialidade. Ele odeia tudo aquilo que foi programado, em certo sentido, por Deus, embora ele fale, Deus é querido, tudo bem, eu entendo a mecânica do negócio, mas eu odeio a palavra determinação, eu odeio a direcionamento, eu odeio o significado que está sendo dado por essa ordenação das coisas, por como as coisas estão ordenadas, e por como as coisas vêm a acontecer. Porque destino, ele exige que a coisa se manifeste. Ele é destinado a algo, ele tem uma finalidade, ele tem um lugar onde vai chegar. Esse lugar onde vai chegar, ele é um lugar determinado, tem que ser determinado. Se não for determinado, não é destino, ela é a autoridade. Destino é literalmente a linha de chegada, entendeu? Tipo quando você vai fazer uma corrida e tem a linha de chegada, é o destino da pessoa. A linha de chegada é o ponto de virada, é o ponto onde as coisas mudam, onde as coisas acabam. E se existe um Deus e criou um destino, ele odeia a palavra destino, ele odeia a criação divina. Em certo sentido, ele odeia tudo aquilo que é determinado por Deus, embora ele respeite Deus. Ele respeita, ele fala que Deus criou um ser que é ou não humano, ele não sabe, ele está completamente na dúvida se ele é ou não humano. Ele respeita a criação por causa que a criação, por mais que dê sofrimento para ele, ela é algo que dá a existência para ele, ou seja, ele respeita a sua própria existência, a existência divina de algum lugar, mas ele sofre tanto, tanto ao ponto de ele chegar e falar, cara, está insuportável. Isso é piada, está insuportável. Eu estou com inveja dos seres mais simples, dos seres animalescos mais, digamos, anestesiados, dos seres que não têm consciência, que ele acha que não tem consciência. Eu estou com inveja deles. E eu quero ignorar o destino, eu quero ignorar a determinação, eu quero mudar o destino, eu quero transpor essa limitação que Deus criou. Eu quero transpor a realidade, eu quero superar a realidade, eu quero superar o sofrimento, e eu quero superar a minha própria humanidade. e eu quero superar a minha humanidade, porque eu quero superar a minha determinação física, a minha determinação do DNA, a determinação dos meus instintos, e eu quero amar uma outra pessoa. Então ele quer literalmente ceder a vida dele para outro. E é isso, pessoas. Cortar aqui a gravação de tela. Essa é a frase do nosso Takakura Kamba, que é um baita num questionamento. É uma baita de uma frase, e só por causa dessa frase, provavelmente é um baita de um anime, que eu tenho que ver um dia. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E mandem outras mensagens de outros animes, de outras séries, de outros filmes, para fazer um aforismo filosófico que não seja Star Wars. E fazer um debate. Um debate lendo, e fazendo uma leitura analítica, uma leitura crítica. Não tão focado em conceitos como eu faço com Star Wars, porque as frases das aforismas são mais curtas. Aforismas mais longos, a gente faz uma moral da história, uma coisa mais abrangente. Porque se fosse para fazer tete a tete, palavra por palavra, é ficar muito complicado. Mas com um vídeo de uns 20 e poucos minutos, com uma frase tão longa, eu acho que está respeitável, eu acho que deu para tirar uma boa reflexão do que aquela frase quer dizer, o quanto aquela frase é poderosa, e o quanto esse personagem está num baita de um conflito. Logicamente que não esvazia a discussão, a discussão ainda pode continuar infinitamente. A gente pode querer ler o personagem, ou ler a situação, ou ler a frase de inúmeros outros modos, com N profundidades e N outras camadas. Mas acabando por aqui, até a próxima frase de Star Wars ou de Afrinos Filosóficos, que eu vou intercalar entre elas para fazer um bem bolado ali. Mas obrigado, Léo, e quem quiser mandar alguma sugestão de frase, pode mandar. Fala aí, pessoal! Fala aí, pessoal! Fala aí, pessoal! Fala aí, pessoal!